Salve, mitos, beleza? Sejam bem-vindos ao canal de hoje, trazendo mais um vídeo de reação pra vocês, beleza? Adoro! Gente, tem um vídeo aqui que eu vou ver no YouTube, né? Geralmente não costumo fazer isso, mas é um vídeo que eu tô falando até, inclusive, com a galera aqui na Twitch, estão vendo? Aqui tem 29 doidos me acompanhando agora, né? E é um vídeo que eu vi algumas pessoas reagindo, né? É um tipo de vídeo de terror, como eu estava explicando pra eles, que é aquele estilo 360. 360, tanto é que o nome do vídeo aqui que eu vou ver em questão é 360 Creeppasta Experience VR 4K. Bom, eu não tenho um VR, eu ainda sou pobre, né? Quem quiser me dar de presente aí, eu agradeço. Mas eu vou ficar movimentando aqui com o mouse mesmo, tá? Então bora ver esse vídeo aqui naquele mesmo esquema de sempre para vocês verem as minhas areações e vamos ver como é que vai ser essa experiência no nosso VR aqui no vídeo do Negão, beleza? Com certeza! Vamos deixar o seu like bem esperto para ajudar o Negão, se inscrevam no canal, ativa o sininho e se você é novo ou nova no canal, sejam bem-vindos. Ai, que delícia! Reites, a poderosa Black Shark, esse daqui, para vocês beijarem à vontade, continuem aí sentadinhos me dando visualizações, e você já sabe o esquema do canal. Vai nadar com o tubarão, uau! Vem brincar comigo, vem! Sem enrolação, sem demora, bora para o que interessa, direto para o react. É claro, depois da vinheta, valeu! Oxe! Tá, peraí, deixa eu ver se eu consigo... Ah, eu consigo movimentar aqui de boa. Ai, meu Deus do céu. Mano. Tá. Pera aí, deixa eu ver se tem alguma coisa atrás de mim. Ai, meu Deus. Tá, pera aí. Vamos lá, deixa eu ver aqui. Outra porra. Ué? Já? Ai, meu Deus. Gente, ai, eu tô meio... Pera aí, mano. Mano, eu fico imaginando essa merda aqui com... Filha da... É mole? De gramei do... Ai, meu Deus. Ai, caraca. Já mudou de cena aqui. Tá, pera aí. Ai, meu Deus. Opa, dá pra aproximar a câmera também. Desaproximar, que legal. Ai, meu... Ai, meu Deus do céu. Ai, meu Deus do céu. Essa... Desgrama. Tá, quando ele não aparece do nada assim... Dá pra ver que é um cara simplesmente com uma máscara ridícula, mas de boa. Meu Deus do céu. Mano, que sinistro, cara Eu ouvi que... Não, agora tá ficando engraçado, mano Ai, cara Desdado Caraca, mano, é filho da... Mano, que susto Desgraçado Miséra, maldito Filho da... Ah lá, ele passou lá, mano Cara... Tá porra, menor Eita, poxa Acho que ele entrou ali Ô, viado Eita, caraca Ó o gato, mano, o gato é tranquilão, mano Não é nada com ele Tranquilaço Ele tá vendo o dono vestido de forma bem... Ridícula, né E o gato mesmo não toma susto O gato é mais brabo que a gente, tá ligado? É verdade Mano, eu tô na salinha pequenininha aqui, deixa eu ver aqui, ó Ai, meu Deus Não, e olha esse fundo tenebroso Não, quando ele passa assim, dá pra perceber que ele tá passando, é de boa Olha lá, o gato... É o gato é o alívio cômico, tá ligado? Vamos lá Pô, não tem outro cenário, não, mano? Só tem esses dois? Ai, meu Deus Muda de cenário, pô Ué? Ué, voltou de novo pra cá? É eu que mudo? Ah, mano... Enfim, né Já tá começando a ficar engraçado agora o bagulho É porque eu tô vendo De repente se eu tivesse de costas aqui Né? Mas aí... Olha lá, ele já passou lá O vulto lá, ó Tá ligado? Meu Deus do céu Cara, eu acho que isso daqui ia ser mais tenebroso Se eu tivesse com VR mesmo Mas mesmo assim dá pra tomar um susto, sim Na moral Dá pra tomar um sustinho, sim Ai, caraca, ficou tudo escuro agora E agora, mano? Ué? Tá playora, bicho Ah, esse daqui é o tripé do bagulho Opa! Ô, Fernandão Tamo junto Obrigado aí pelos bits, mano É aí, mano Obrigado Salve aí Ota fuck, bicho Tá, muda o disco Já tá na hora de... Aí, viu? Assim, já dá pra perceber Aí, fica sem graça, tá ligado? Sem graça e engraçado Ao mesmo tempo, porque, né? Viu um cara com uma fantasia Enfim, é... Acho que ele tentou calar a minha boca Mas tudo bem Vamos lá Ué? Mudou o... O corredor? Ou é o mesmo? Ih, caraca É o gato, mano Ai, caraca Difícil de controlar isso aqui Pena que não dá pra andar com a câmera No... Coisa horrorosa Isso só mudou de fantasia Mas aqui o corredor mesmo Mas só que tá mais escuro agora Tá ligado? Ai, meu Deus O que foi isso? Aqui Ai, meu Deus Ai, meu Deus do céu Caraca, nervoso De droga Ai Uh Que isso Ai Tá, agora já dá pra ver Que o cara tá de calçadinhos e tudo Só botou uma máscara ridícula Mas mesmo assim, não... Ai, se você tiver distraído aqui Tipo, olhando pra cá E ouvir ele fazendo esses barulhos Ai, tu toma susto Tá ligado? Né? Aquele clichê de filme Que você olha pra cá Ai, do nada Tu ouve um barulho Ó, vou deixar aqui Tama, rato! Eu sei que tem edição aí, mas... Filha da puta Tis que pará Ah, finalmente Agora fomos saindo de casa Miserável Bom, tá Agora a gente já tá numa floresta Cara, eu tenho um medo, mano Não interessa o horário De ir num lugar assim vazio Aberto, tá ligado? Floresta desse jeito Sozinho Tá ligado? Vou te falar, real Se eu não tiver com a minha Black Shark Eu cago nas calças Mas se bem que é bonito isso aqui, hein? Cara, só A neve Bonitinho assim Nos galhos, tá ligado? Olha só Que coisa maravilhosa Ih, rapaz Ih, rapaz Oi Ô, caraca Não, o cara parou lá embaixo Ai, meu Deus É o que? Os Lander? Ai, meu Deus do céu Nossa Eu arrepio, mano Nossa, esse daqui é arrepiante, mano Na moral Mano Ai, cara Eu vou comprar um VRzinho Então, olha só Eu vou comprar um VR pra essas paradas Eu vou comprar um VR, mano Na moral Caraca Ai, meu Deus Ai, ele para lá Vamos ver Será que tem outra coisa pra cá? Vira de costa, mano Tá ficando de costa pros Lander, mano Ui Ai, meu Deus do céu Mano, tu é doido Tu tá ficando doido, bicho Ai, aparece um urso aí E come você todinho, tá ligado? Ai, que delícia Tá doido O que que é isso? Meu Deus Cara, é sinistro quando ele vem pra cima da câmera, tá ligado? Cadê ele? Desapareceu, cadê? Ai, caraca Cadê ele, mano? Cadê? Filho da pleura Ó Ai, meu pai Cadê você? Cadê? Não tô te vendo Só tô vendo uma árvore Ai, meu Deus Ai, ai, ai Ai, ai Pra que isso, velho? Que merda Ai Cara, tá lá embaixo Miserável Filho da pleura Caraca, deixa eu Tem como aumentar aqui o A qualidade Vamos ver se eu aumento um pouquinho Tá, melhorou agora o vídeo Caraca, mané Que Coisa horrenda Ai, meu Deus Ai, meu Deus Ai, meu Deus Do céu Vamos, gente Vamos, vamos, vamos Continuando aqui Colocar em 4K Vai acabar com a minha internet Deixa eu ver como é que fica em 4K Deixa eu ver Será que vai? Nem sei se vai Acho que nem vou rodar Vamos ver A internet aqui é boa Mas não tá tão boa assim também A esse ponto, né Não sei Isso me deixa um pouquinho desconfortável também Ainda vem esse cara Com essa roupa de Slenderman Puts Fazendo essas aparições Desaparições Estilo Enderman Pô Só faltou o barulhinho Caraca Opa Novo Follow Ai, meu Pai do céu Tá quase acabando, gente Ai Vamos ver se vai ter Algum Um gran finale Ou se vai ser só isso mesmo Tá, o cara tá andando de coxa Como é que ele não caiu, meu irmão Essa altura do campeonato Já tinha caído já Há muito tempo Ué Tá Bom, cara Assim Dá um medo sim, cara Dá um medo sim Dá um certo arrepio Eu pelo menos fiquei arrepiado aqui O vídeo todo Porque Dá aquela sensação de vazio Tá ligado Teve uma hora aqui Que o vídeo ele começou A ficar engraçado Um pouco sem graça E voltou a ficar assustador Por causa dos jumpscares Assim que o cara dava Né Eu acho que esse final aí Ele teria ficado melhor Nesse do caso do Slenderman Também Eu acho que todos os outros Também que apareceu Tipo, nessa que ele foi Andando de costas Até o final da floresta Já que ele tava fazendo edição De aparecer aqui Depois aparecer ali Esse corte assim Que isso é um corte Normal Isso daí Pô, todo mundo percebeu Ele podia ter feito um corte Nessa hora que ele já tava lá embaixo E botado meio que a cara dele Fazendo assim Alguma coisa Né Aquele negócio Eu acho que ficaria Bem interessante também Cara, mas sei lá Mas acho que eu vou comprar Um óculosinho desse aí De VR Pra poder Né De repente fazer uns vídeos aí Com vocês Eu gostei do estilo, cara Pra mim foi um estilo bem interessante Foi diferente Foi assustado assim Né Pelo menos assim Nos inícios e tal Mas depois ficou ficando engraçado Mas o Slenderman deu mais medo Por causa da sensação do vazio Como eu falei pra vocês Gostei Se vocês quiserem mais vídeos desse estilo Fala pra mim nos comentários Beleza? Gente, eu vou ficando por aqui Antes de sair Como sempre eu gosto De deixar aí o meu agradecimento A vocês que são membros do canal Que tem apoiado Que tem apoiado meu trabalho Diretamente me dando ânimo Em forças para trazer vídeos Para vocês Todos os dias No caso de segunda A sexta-feira De um A dois vídeos É, eu inverti Enfim Né Muito obrigado por estarem me acompanhando E é claro Você também que é inscrito no canal Que também me dá esse mesmo apoio Me deixando um like Compartilhamentos E comentários E a galera da Twitch Os 40 doidos Agora que apareceu aí Tão me acompanhando Ouvindo a minha pessoa chata Falar Muito obrigado por estarem me acompanhando também Vou ficando por aqui Só aguardem meus vídeos Até a próxima E valeu Alexandre Mária Alexandre Mária BAAAAH BAAAAH OV 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 OV